Nós estamos conhecendo aqui no primeiro pelotão de Alto Garças da Polícia Militar a instalação que foi feita das câmaras. Nós recebemos 35 câmaras do programa Vigia Mais MT através do Governo do Estado e a Prefeitura fez a instalação da mesma. Então é uma parceria, Governo do Estado, com o município de Alto Garças através da Secretaria de Administração, que fez todo o processo para a instalação das mesmas. E, claro, foi montado aqui no primeiro pelotão uma TV onde tem todos os acessos dessas câmaras. Então hoje a nossa cidade está monitorada 24 horas. E, claro, lá com a SESP em Cuiabá, que é a Secretaria de Segurança Pública, que manda essas imagens, são monitoradas lá também. Então a gente fica aqui agradecido. Fico grata que é o Capitão Silveira, que pela parceria com o município, ele que se empenhou também, foi conosco buscar essas câmaras e acompanhou toda essa instalação e aqui trazendo mais segurança para toda a população. E será instalada em todos os bairros do município? Elas já estão instaladas em pontos estratégicos, nas saídas e em alguns pontos estratégicos do município. Também, após agora a conclusão desse que vira um convênio com o município, já solicitamos, já ganhamos mais 11 câmaras. Também agora está sendo finalizado a parte burocrática de documentação e logo teremos mais 11 câmaras. Então, Alto Garças ficará aí com 46 câmaras instaladas dentro aqui do município de Alto Garças. Obrigado.